E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, antes de começar o vídeo aqui com vocês, eu vou falar dois recadinhos rapidão. Um deles é que vocês curtam a página do Destiny da Depressão lá no Facebook, é uma página focada em Destiny, e tem todas as notícias lá pra vocês, atualizadas lá, sendo lá administradas pelo mãozinha, pelo medeiros de toda a equipe deles lá. É bem interessante pra vocês ficarem bem atualizados, também aqui com o canal, alguns conteúdos que eu acabo pegando de lá, eu acabo citando aqui com vocês também. Então curtam lá a página, mandam uma mensagem lá pra eles, fala que você foi pelo Ice Wolf e tudo mais, é nóis, tamo junto. Agradeço pela força aí e pelo apoio de vocês, tranquilo? O outro aqui, assunto, é que falava de vocês, eu não sei nem citar mais valendo. Só que um dos inscritos me mandou aqui um vídeo pra mim citar aqui em algum dos meus vídeos, falando que ele vai participar lá do vídeo da Semana da Band. Eu demorei muito pra fazer o vídeo, me desculpe se não tiver mais valendo, ou se for reupado pra Band, ou se criarem outro. Eu tento falar antes pra vocês, pra vocês ir lá votar, mas aqueles vídeos de votação que eu sempre fiz aqui pra vocês, de vez em quando, da comunidade e tudo mais, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, tanto da página, eu deixo na descrição pra vocês ir lá e curtirem, ir mandar uma mensagem lá pra eles falando que veio pelo Ice Wolf, agradeço muito vocês fizerem isso. E a outra coisa é pra vocês ir lá e votar num vídeo aí de mais um guardião. Não custa nada, vocês vão entrar aí no link, coloca lá o voto de vocês, é só dar um clique também, vocês vão lá votar no vídeo, ajudando mais um guardião aí BR pra conseguir ganhar talvez o emblema dele e do clã dele. Eu não sei se tá valendo ainda mais o vídeo dele, porque faz um tempo que ele me pediu e o Ice acabou esquecendo porque eu já estou velho, me desculpem. Então, sem enrolação, vamos votar aqui. O vídeo é o seguinte, mudou algumas coisas na cidade onírica depois que terminaram a raid no dia de hoje, de manhã. Sim, demoraram 18 horas pra serem os primeiros a terminar a raid, demorou bastante. Mas a raid tá top, muito da hora, muito bem legal, foi de algum gringo, acho que foi o Glad que terminou, não lembro o nome do Minion agora, mas são os meninos que jogam com o Esotéric, os meninos são bons, jogam ali o PVE direitinho e tudo mais, e demoram bastante porque tá bem difícil, tá bem legal aí a atividade. Mas enfim, depois que eles terminaram, habilitou ali pra gente algumas missões a mais. Uma missão da jornada, uma missão de história, ali pra gente chamar do Mensageiro Quebrado, e outro Assalto ou Corrompido, ou A Corrompida, que a gente tem como completar aquele outro contrato que eu comentei e fiz um vídeo pra vocês esses dias, que vocês tinham que estar ascendente, terminar o assalto estando ascendente. E cara, é só vocês usarem o extrato da Folha da Rainha, aquele itenzinho de bebida lá, aquela pinguinha, vocês vão lá e bebem a pinga, vocês vão ficar possuídos, não é bem possuídos, vão ficar ascendente, jovem. Vocês vão ficar ascendente, termina o assalto, que mano, o assalto tá fenomenal, tá muito da hora esse assalto, pra falar melhor pra vocês, eu vou deixar aí rolando de fundo pra vocês o assalto inteiro, e vocês conseguem aí terminar e conseguir completar o contrato de vocês, e vocês ganham um, se não for o melhor mod do jogo. Eu vou chutar isso, um dos melhores mods do jogo, pra vocês fazerem a raid. Cara, o mod, ele te dá dano, ele dá um dano adicional ali pra vocês, dentro, dentro da raid. Na verdade, dentro da cidade onírica. O item, ou mod, vamos dizer assim, chama Benção Transcendente. Só que é o seguinte, vocês vão usar ele, eles vão usar esse mod, em armadura de vocês. Então, tomem muito cuidado na armadura que vocês forem usar. Eu indico que vocês, caso já passou algumas etapas da raid, ou uma etapa da raid, vocês acabam usando as armaduras da raid. Eu acho que vale mais a pena, e são armaduras que a gente acaba não excluindo, porque são boas. Tem que ver se aquelas armaduras, que são específicas da cidade onírica, se elas também, elas dão buff a mais. Porque quando você está usando essa roupa, essa armadura, vocês ficam com 25% a mais de dano, embora vocês tomam 25% mais de dano. Eu não sei se são acumulativos. Então a gente pode fazer alguns testes aqui pra vocês, depois mandar aí em um vídeo falando sobre o assunto, ou se vocês já testaram, coloquem aí nos comentários pra ajudar a comunidade de alguma maneira. Beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam o assalto aí de fundo. Lembrando que eu tentei dar uma ruxada no assalto, porque eu estava fazendo o meu contrato, e eu usei a minha folha do estado da rainha logo no começo do assalto. Eu não sabia que o assalto ia ser tão extenso, então eu comecei a dar uma ruxada à monstra, pra ver se eu conseguia completar o meu contratinho aí, e conseguir o meu item, é claro. Então eu estava muito corrido, ainda não estou conseguindo aí fazer todas as atividades do jogo, sem perder muito tempo, porque a gente tem que gravar, tem que jogar, tem que editar, tem que postar, a gente faz tudo sozinho aqui, a gente se vira nos 30, a gente tem a ajuda dos amigos aí, dos outros guardiões, pra fazer as atividades, mas a parte de edição aqui do canal, tudo eu faço sozinho, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela ajuda de vocês, pela companhia de vocês, vocês são lindos, maravilhosos, muito obrigado pelo Tai aí, pela ajuda de sempre, que me ajudou a fazer o assalto aí, também está rolando pra vocês de fundo. Eu vou ficando por aqui, estou quase perdendo o fôlego, valeu, falou, deixa o seu like aí, favorita e se inscreva no canal, não se esqueçam de curtir a página no Dash na Depressão, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.